Música Pessoal, só, a gente pede pra... É, que é proibido o rio hoje. Segura um pouquinho, tá? Tudo bem? Tudo. Nossa, o que aconteceu? Melhorou, né? Nossa, que cheiroso. Música Música Vai, puta, é isso. Não, mas Timor, não, não, não. Não, guardiã, falta de respeito. É, olha aqui, olha. Nossa, acabou. Aqui, olha, eu vou lá. Aí, olha. Tá tentando disfarçar. Pô, ó, 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 ó. Olha aqui. Música 3, 2, 1 olhos abertos. Olhos abertos, irmão. Olá, gaticha. Você tá armado aí, irmão? Tá armado, velho? Porra, não pode, velho. Guarda isso, velho. É normal assim, seu noivo, seu esposo? Não, nunca. Nunca. Chega aí, Lagartixa. Volta, volta aqui, ó. Merda. O que aconteceu? Aquele cara ali, ó. Ele falou que ia sobrar pra ele. Ah, daqui a pouco você vai jogando, Lagartixa. Não, 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 não. É uma paracassada, né? Eita, todo mundo me vendo. Não, 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 não. Não, 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 não. É, porra. É, porra. Senta aqui, Guardinha. Senta aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui, Guardinha. Senta aqui, ó. Você é o que tem que dar respeito aqui, ó. Não pode. Tu vê que você tá meio... O que tá acontecendo? Um barulho chato. O quê? Qual que é o barulho? Uma musicinha chinesa, essa aí. O que canta? Ele tá cantando. Quem tá cantando? Aquele dos personagens de anime. Mas tá... mas tá onde? Tá aqui? É. É? Quem tá... E qual que é a música? Como que é a musiquinha? Xinh... tchau chão... Ah, não. Tá aqui no barulho. Não, é falta de respeito, vai. Não, não, não dá. Espeito, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.